Oiê, tudo bem pessoal? Saudades de vocês! Como é que foram? Foram meio de semana? Foram? Então tá bom, eu também fui meio de semana. Passei a semana tranquila, dentro do possível, fazendo as aulas, preparando com muito carinho o material de vocês. E eu espero que vocês gostem. Eu dei uma prévia na aula da outra gravação sobre o que nós ferimos nessa aula. Então nós estamos estudando os animais, animals, wild animals, os animais selvagens. E hoje vocês vão ter esse conteúdo aqui. Olha que gracinha! Viram? Nesse conteúdo, ele vai mostrar aí, ele vai pedir para... Color the waterfall in blue. Waterfall é cachoeira. Color the waterfall in blue. É para colorir a cachoeira em azul. Depois ele vai pedir. No número 2. Color the tree in green. Tree são árvores. Olha aqui, eu tenho árvores aqui. Eu tenho árvores aqui. Se você quiser colorir aqui, se você quiser colorir aqui também, pessoal, aqui, mas tem que ser em green. Olha aqui, tudo que se refere à árvore, se você quiser, tem tudo aqui, tudo em green. Green é a cor? Isso, quem falou verde acertou. O número 3. O número 3 diz assim. Circle the frog. Circule a perereca. O sapinho aqui, esse sapinho aqui, tá? Olha aqui, tem um sapinho aqui. Tem um sapinho aqui, ó. Tá? Então, você vai aí no frog. Olha o frog, que bonitinho. O frog está todo happy. Gostaram do frog? Eu amei esse frog. E no último ele diz assim. Mark with an axe the jaguar. The jaguar ou tiger aqui, né? Vocês aprenderam a palavra tiger. E aqui eu tenho um jaguar. Olha um jaguar aqui. Então, vocês vão colorir. Pede ajuda para a mamãe aí para colorir o jaguar bem beautiful. Tá bom? Vocês vão colorir exatamente o que está sendo pedido aqui. Então, falando de novo. Number one aqui. Color the waterfall em blue. Colorir a cachoeira em azul. Color the tree em green. Colorir a árvore em verde. Aí você escolhe onde você vai colorir. Circle the frog. O frog está aqui. E o último. Mark with an axe. Mark com um X o jaguar. Olha aqui. Vocês conhecem aí como tiger. Que veio no desenhinho de vocês. Aqui foi posto um jaguar. Tá bom? Gostaram? Ah, eu amei. Aqui agora tem uma historinha que eu achei um de vida Mônica. Que ele é o manacão da Mônica. E ele está bem dentro de conteúdo que vocês estão vendo. E eu fiz com que fosse voltado ao meio ambiente que dia 5 passado, agora, dessa semana. Foi o dia do meio ambiente. Então, ele vai aqui dentro desse desenho. Olha que lindo. Viram? Ele vai contar uma historinha. O jota leão. O jota leão é um elefante. Olha o jota leão aqui, ó. Aí tem o cebolinha aqui, o Jimmy Five, o jota leão, uma de ref. Olha aqui, a Magali. Aqui é o Chico Bento. Aqui o cebolinha. Aqui a Mônica. Então, esses personagens do Maurício de Souza estão todos trabalhando a questão do meio ambiente. De cuidar do meio ambiente. De cuidar dos animais, né? A gente economizar água, a gente cuidar no todo. Para que a gente tenha um futuro bom, um futuro saudável. Melhor com as coisas que a gente necessita para sobreviver. Aí eu não vou ler a história agora, porque senão vai ficar muito longa. Mas eu quero que vocês leiam. E depois ele vai pedir assim. Está com número. Pede para a mamãe ajudar. Tem número, viu? Eu fiz uma numeração para você seguir e para entender na hora de fazer a leitura. Aí no número 11, aqui embaixo. Puxa, olha. Aqui embaixo. Ele vai pedir assim. Circle. Aqui, ó. Circle the dog. Então, aqui nessa figura, há um dog e ele quer que você circle. Circle significa circule. E no outro, aqui embaixo. Ele vai dizer. Mark the cat using an X. Você vai descobrir nessa figura onde tem um cat e vai fazer um X. Um X. Você vai fazer um X em cima da figura que você descobre aí onde é um cat. Certo, galera? O próximo é esse daqui, olha. O próximo é esse daqui. Estão vendo? Dá uma olhada aqui. E dá uma olhada aqui. Olha que gracinha esse desenhinho ficou. Pensei em vocês quando eu fiz isto. Gostaram? Eu amei. Ele vai dizer aqui em cima, ó. Aqui em cima está escrito assim. Animais em risco de extinção. Então, nós temos aqui e aqui alguns animais que correm o risco de, se a gente não cuidar, nunca mais vão existir. E a gente não, os nossos filhos, os filhos de vocês, aliás, não vão poder ter o prazer de conhecer ao vivo um animal como esse. Então, nós temos aqui, ó. Ele vai dizer que o panda fica na Ásia, o gorila na África, o flamingo. O flamingo é esse daqui, ó. E ele vai pedir para você pintar em pink. Depois, aqui embaixo, está sublinhado sururuku. Sururuku é uma snake. Olha aqui, ó. É uma snake a sururuku. E é para pintar em green. Depois da sururuku, você tem o jacaré de papo amarelo. Vocês vão vendo, vão descobrindo. Olha onde tem aqui, ó. Um alligator. Olha aqui, ó. Um alligator. Um jacaré de papo amarelo. Depois, nós temos um lobo-guará. Olha o lobo-guará aqui na cor. Brown. Lobo-ovo. Nós temos aqui um ovo. E depois nós temos a tartaruga na Amazônia. Arara azul no Brasil. Arara azul, vocês viram naquele desenho do Rio. Lembra que vocês coloriram? Então, nesse desenho aqui, ó. Nesta parte aqui. Onde você viu o sublinhado. Pede ajuda para a mamãe. Onde você tem no sublinhado, são os animais que estão em espécie, em, desculpa, em perigo de extinção. E eles são ligados a determinados países. Vocês vão ter que colorir exatamente na cor que pede. A cor que pede está geralmente ao lado do animalzinho, tá? Olhem mais uma vez aí, olha. Tá? Aí. Visualizou aí? Ótimo. Olha aqui embaixo agora, isso daqui. Aqui nós temos o Chico Bento, a Mônica, o Cascão e a Magali. Cada um deles veste um custom. Custom é um traje, é uma roupa típica, né? É uma roupa que caracteriza aquele animal. E esses animais aqui embaixo, são os animais que eles estão caracterizados. Olha aqui, ó. Ele vai pedir para você ligar cada um dos personagens do Maurício de Souza ao animal que ele está caracterizado. Tá bom? Então, dá outra olhada. Viram? Então, não é difícil. Ele diz assim, Mônica e sua turma estão usando fantasias de animais. Match, ligue. Match significa ligue. The custom and the animal. Ligue a fantasia, o traje, ao animal. Então, vocês só têm que ligar. Na hora de ligar, cuidado para não errar sem ficar aquela marca muito forte. Depois vocês fazem confusão na hora de estudar, na hora de fazer. Faz com bastante cuidado. É muito tranquilo. Tá bom? Esse trabalhinho aqui, vocês vão para duas aulas. Para o dia 17 e para o dia 18 de junho próximo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Porque eu fiz isso com muito carinho. Pensando em vocês. Tá bom, meus anjos? Fica com Deus. A gente se vê numa próxima aula. Beijo.